Olá meus irmãos e amigos do canal francês sertão nordestino estamos aqui hoje é no interiorzão aqui do Belém do Piauí mais precisamente na no povoado mundo novo e aqui meu irmãozinho sol tá rachando a coca já bebi aqui quase dois litros de água o negócio tá quente e nós estamos aqui em família reunido é nosso amigo Luiz pastor Edgar Marques cantora Simone Carvalho e a nossa nega então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho só um pouquinho do que a gente tá participando aqui na casa do Seu Zé Barros Leal um amigo nosso pai do irmão Lúcio irmão Isaías e aqui é fartura só coisa boa tudo de bom vou mostrar aqui pra vocês o que é que nós estamos pensando em comer daqui a pouquinho ó galerinha daqui a pouco veja aí ó porcão aqui na brasa tá vendo já tá no ponto aqui ó só no ponto e aí você que gosta dessas coisas do sertão deixe aí o seu joinha o seu like se inscreva no nosso canal e que pena que você não pode comer mas vai sentindo aí se vai degustando aí em pensamento um delicioso leitão na brasa ó nosso amigo aí o churrasqueiro vai botar mais uma carne aí ó chegando mais carne aí na brasa e daqui a pouquinho a gente vai saborear se Deus quiser se Deus quiser vamos ver aqui vamos mostrar mais aqui um pouquinho já estão cortando aqui só no jeito seu Zé tudo de bom beleza beleza esse aqui é o dono da casa é o anfitrião seu Zé Barros tá completando mais um ano de vida e aqui no Piauí assim no sertão ele convidou a família os amigos para gente saborear daqui a pouquinho um leitãozinho na brasa tá gostando seu Zé tá bom demais tá bom demais né é isso aí eu também tô adorando e nossa amiga aqui cortando você vai se deliciando aí nas imagens um carne um carneirão um porco um pouquinho aí delicioso tem mais carne aqui na bacia é e lá dentro tem muito mais vamos vamos voltar aqui para churrasqueirinha é só um pequeno vídeo aí um aperitivo aí ó show de bola ó delícia deixa eu seu joinha o sol aqui tá quente mas é com sol quente é com calor não tem problema o importante é saborear fica aí com um pouquinho das imagens do nosso sertão piauiense ó o solzinho ali ó por trás dessa desse pé de mocó é eu gostei mesmo foi dessa carne show de bola e a galera tá aí de boa vou finalizar aqui o vídeo você deixa o seu joinha forte abraço e até o próximo vídeo Deus quiser